Basta você querer, você faz uma arte com efeito mármore. Uma simples desempenadeira da Naubert, número 16. Olha a arte que você cria. Olha a arte que você cria. Olha a arte que você cria. Obrigado a Coral Decor e a Planalto Tinta, que está sempre aí fortalecendo o pintor. Para estar aí fazendo esses cursos, que a gente acaba aprendendo e está aí essa maravilha aí que está ficando dessa vitrificação. Tamo junto, Coral Decor e Planalto Tintas. E aí E aí E aí E aí E aí Boa parte da vitrificação do efeito E aí E aí E aí E aí